Aleluia, Guarneira! Voltas do mar, leva esse barco para o seu lugar Com esses bebês que vão batalhar Pelo pão de cada dia que não pode faltar Seja inverno, seja verão Seja de dia, de noite, então Com esses bebês que amam, não te vão Eles vão batalhar Com o mar em São Paulo E o povo cansado, os dedos para as minas Oh, tá, tá, tá Vários se ligar, só um de nao em que nem mar Que ficam lá em terra, recanto, na rede de contas E pronto pra dor, não te valorizar Eles batam me calha e se perde o suor Homens do mar, filhos da terra É uma vergonha! E tem o teu corpo marcado no ar O rosto corre o suor As mãos calejadas no ar E as pistas cansada, cansada Do sol Voltas do mar, leva esse barco para o seu lugar Com esses guerreiros que vão batalhar Pelo pão de cada dia Pelo pão de cada dia que não pode faltar Não, não Seja inverno, seja verão Seja de dia, de noite, então Não, não tem Deus que há milhão E o povo cansado, noites mal dormidas Ou já, já, já Vários dias longe da família E ficam lá em terra, rezando pra eles voltar Enquanto o comprador não te valorizar Enquanto o comprador não te valorizar Eles batam migalhas pelo teu suor São homens do mar e filhos da terra Oh, não, oh, não, não, não Que tem o teu corpo marcado no sol E no rosto corre o suor As mãos calejadas do nó E as pistas cansada, cansada Do sol E no rosto corre o suor As mãos calejadas do nó E as pistas cansada, cansada Do sol E as pistas cansada, cansada Do sol E as pistas cansada, cansada Do sol Do sol E as pistas cansada, cansada Caraíba e afirma Enquanto o meu pai Breno é de voz Programa Vozes e Riqueza da Terra Alvisa em Barra de Caravelas Reggae Music!